O ministro da Justiça foi profundamente esclarecedor na condução de um assunto delicado envolvendo a cartelização de serviços públicos na área de transporte. A Comissão de Constituição e Justiça cumpriu com o seu papel chamar o ministro, o ministro atendeu o convite, foi feito todas as indagações, as dúvidas foram dissipadas e agora efetivamente nós temos a compreensão de que o Ministério da Justiça está cumprindo o seu papel, a Polícia Federal está providenciando as investigações, aprofundando essas investigações, o Cade está fazendo dentro do limite da sua responsabilidade. Eu espero que o processo seja definido, elucidado, o que nós lamentamos e que foi colocado muito claramente na Comissão de Constituição e Justiça foi determinados vazamentos que fogem do alcance do próprio ministro da Justiça, mas que devem ser punidos na forma da lei.